Essa engenhoca, na verdade um protótipo, mas que já vai ajudar muito no Hospital da Santa Casa de Poços de Cautas. A entrega foi realizada na manhã desta quarta-feira e agora ela já poderá operar com uma equipe multidisciplinar do hospital. Esse dispositivo vai proporcionar trabalhar com o paciente sedestado na beira-leito ao invés de levar ele para a poltrona, proporcionar o trabalho de tronco de membros superiores, membros inferiores. E assim como a equipe multidisciplinar, com a Cafono, trabalhar junto com a Cafono Audiologia, com o pessoal da Psicologia. Foi na verdade uma parceria dentro da própria universidade, entre o curso de Engenharia de Produção e Fisioterapia da PUC. Nós temos essa parceria com a Santa Casa, o nosso estágio, o nosso atendimento em hospital geral, em UTI, é feito aqui na Santa Casa. E agora essa parceria também com o curso de Engenharia de Produção para construir esse dispositivo beira-leito que auxilia, ajuda na transferência de posição do paciente de deitado para sentado. O que facilita, pode facilitar a melhora desse paciente e também permitir a execução de outros procedimentos. É um trabalho prático, porque tem várias disciplinas, onde os alunos têm que projetar equipamentos e a projeção desse equipamento, os alunos têm que estudar resistência dos materiais, as forças aplicadas. Então é encontro da prática com a teoria. Os alunos que puderam então aplicar tudo o que aprendem na sala de aula, agora na prática. Participar da confecção e do manuseio dele foi para mim de extrema importância, porque é uma... muito simples, foi muito simples mesmo a confecção dele. E o final de tudo foi perceber o quanto ele vai ajudar mesmo na população. É muito bom ter projetos assim, porque a gente cresce, o nosso currículo fica mais extenso, mais... com mais conhecimento, né? E a gente vê também que é um polímero tão barato, que pode ajudar tantas pessoas, uma coisa que a gente nunca imaginar. E a que hora está sendo implementada aqui no hospital e vai ajudar pessoas com pouca mobilidade. Em um dos leitos foi feita uma simulação, para entendermos. Pedir para ele colocar aqui e aqui a gente faz esse movimento com o paciente. Nós vamos encaixar essa cadeira, né? E vamos pedir para ele fazer o apoio dos braços. E se tiver condições, ele pode afastar. Ou então, o vidro terapeuta que está posterior à cadeira, né? Ele pode dar uma sustentação no trono e ter um encaixe melhor, né? Uma posição melhor em relação à coluna, né? Realmente, são vários benefícios. Ela viabiliza, tanto para os nossos alunos de graduação, como para a equipe multiprofissional, né? Entre todos, a facilidade de sentar esse paciente e ter os benefícios da posição sentada. Evitando, então, esses grandes malefícios dele estar acamado no leito, numa mesma posição, e mesmo diversificando essa posição, tá? No leito. Eu acho que vai ser bem-vinda e de bom uso para os graduandos e para a equipe multiprofissional.